A Associação Black Bulls recebeu a Associação Desportiva de Vilanculo em jogo para a sexta jornada do Moçambola. A turma da casa entrou pressionada uma vez que estava aflita em marcar primeiro, porém não foi o que aconteceu ao longo da partida, que teve os primeiros 15 minutos dominados pelos touros, que tiveram sucessivos falhanços. A turma de vilanculos começou a entrar no jogo e Betinho, através de um livre, remata forte e cheio de intenção, mas a bola é travada pelo poste, que assustou os adeptos da Black Bulls, que ficaram em silêncio durante alguns segundos. Os touros diminuíram a intensidade no jogo, todavia foram uma equipa perdulária e, como diz o velho ditado, que não marca arriscas a sofrer. Sebali, o homem que desequilibrava a defensiva da ABB, numa jogada de transição rápida, faz um passe para Vitor, que tirou as medidas certas e deu um chapéu ao guardião Ivan, aos 39 minutos. Estava feito o primeiro da partida para a vibração dos pupilos de Eurico da Conceição, e foi com esta vantagem magra da ADV que terminou a primeira parte. No reatar, Inácio Soares espevitou os seus pupilos, que entraram novamente a pressionar. Aos 55 minutos, Cadre aproveita uma recarga na grande área, tirada de um pontapé de canto, para igualar a partida. Pouco tempo depois, restou-se o lance polémico, que culminou com a expulsão de Sibali, por acumulação de amarelos. O avançado rouba-bola a Rumi, quanto a nós, sem cometer falta, mas o árbitro da partida entendeu que houve uma entrada faltosa, e mostrou o segundo cartão amarelo para o jogador que estava em destaque na equipa de Villanculo, que acabou expulso, tendo visto vermelho por acumulação de amarelos. Jogando em desvantagem numérica, ou seja, com 10 jogadores, a equipa de Villanculo perdeu-se no jogo. Optou apenas em defender o empate, procurando sair em transições rápidas para o ataque. E foi com alguma naturalidade que os toros fizeram a reviravolta no marcador. Aos 67 minutos, Melk faz o segundo, e deu a cambalhota no resultado, no seguimento de um remate de Jesus devolvido pela Barra, que estremeceu a baliza de Germano. Quando faltavam oito minutos para o fim da etapa complementar, ou seja, os 82 minutos, eis que Vitor aparece na grande área para, de bicicleta, aumentar a vantagem para Trejo. E assim, os campeões nacionais regressaram às vitórias, sendo esta a segunda em sua casa. Aplausos 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 Obrigado.